Música Olá pessoal, vamos falar hoje de forma super resumida sobre o aminocório ou membrana aminocoreal. Bem, a membrana aminocoreal ou aminocório, para simplificar, é um envoltório embrionário externo. Ele surge a partir do crescimento do embrião. E isso vai ocorrer aos três meses de idade gestacional. Ele é formado pela união do epitélio aminótico, mais as membranas externas, que nós chamamos de córeo. Como é uma estrutura localizada externamente, essa membrana, como vocês podem ver aqui ao lado, ela vai servir como proteção para o embrião que está se desenvolvendo internamente e controle desse transporte de substâncias que vão ocorrer entre o embrião e entre a mãe. Bem, aqui nós temos um embrião de quatro semanas. Se nós olharmos, ele está dentro da cavidade aminótica, tem o saco vitelino secundário aqui que está em desaparecimento, acima é o pedículo embrionário com alantoide no seu interior. Temos aqui o celoma, esse embrionário, que nesse momento, assim como a cavidade aminótica e o saco vitelino, está repleto de líquido. Externamente, nós temos um espaço ainda presente, disponível no interior do útero. E esse tecido verde é a decídua parietal. Podemos ver, então, que a membrana aminótica, o epitélio aminótico, está aqui, envolvendo a cavidade aminótica, e que o córeo está mais afastado aqui. Isso, então, para um embrião de quatro semanas. Quando nós olhamos já um bebê com 12 semanas de desenvolvimento, já no período fetal, nós podemos ver que ocorreu uma união entre esse epitélio aminótico e as membranas externas do córeo. Então, desapareceu como resultado desse processo o celoma, esse embrionário, e os dois mesodermas, esse embrionário, se juntaram num só. Nesse momento, conforme vocês podem ver aqui, ocorreu, inclusive, uma junção entre as duas decíduas. A capsular, que é essa que está envolvendo o embrião aqui, que nós podemos ver no polo oposto da implantação, e a decídua parietal, formando uma estrutura unida, única aqui, em grande parte do útero. Então, como resultado da formação dessa membrana aminocoreal ou aminocore, nós temos que grande parte do espaço interno disponível acabou sendo ocupado pelo bebê em gestação, que, como vocês podem ver, cresceu bastante. E, também, durante esse período, você vai ver que o útero, o espaço interno do útero, fica praticamente totalmente ocupado, e aí, a partir desse momento, ou seja, a partir dos três meses de gestação, o bebê, ao crescer, vai ter que ter a companhia de um crescimento uterino também. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de contar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima!